Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, a Arnold Swim lançou em seu festival anual a segunda parte do curta especial de anime Samurai vs Shogun. E o retorno do Samurai Rick é tão misterioso e sanguinário quanto a sua primeira parte. Cola comigo que hoje eu vou falar sobre referências, a história e detalhes desse especial de anime irado. Vamos lá! Pois é galera, os caras gostam mesmo de anime, né? Depois de tantas referências nos episódios, principalmente da quarta e da quinta temporada, como Voltron, Akira, Naruto... O bebê incestuoso. E cinco especiais em formatos de anime, a Arnold Swim juntamente com o estúdio Dean, que é famoso pela produção de animes clássicos como Samurai X, como Hama Mail e mais recentemente Nanatsu no Tazai, lançou durante o Arnold Swim Festival, agora no último final de semana, a parte 2 do curta de anime especial de Rick and Morty Samurai e Shogun. Vamos falar sobre os detalhes desses dois curtas, mas antes eu quero te fazer um convite. Se você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar o likezão aí pra dar uma força e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu faço aqui pra vocês, fechou? Se inscreve aí! Vamos lá! O primeiro curta foi lançado em março de 2020, naquela época que a gente estava no hiato entre a primeira metade e a segunda metade da quarta temporada. Uma besteira aí que a Arnold Swim fez na época. Acompanhamos aqui o Rick WTM 72, numa versão samurai, com uma feição diferente, de um guerreiro experiente. E ele tá levando uma espécie de carrinho, um Mori ali, todo diferentão, que foi sequestrado por esse Rick de um grupo de outros Ricks ninjas. E os caras aparecem ali então pra tentar recuperar esse Mori que, segundo o líder deles, não é um Mori comum, ele é a alma daquele grupo de ninjas. Shogun Mori. E tipo, Shogun era uma honraria, um título dado como o general do exército, o comandante do exército, no Japão antigo. Mas a história do curta se passa no período Edo, no Japão. E nessa época os Shoguns eram os governantes do país, apenas abaixo do imperador. E mano, depois que o líder dos ninjas faz uma ameaça ali para o Rick WTM 72, velho, ele já parte pra cima e corta os dois braços do cara, começa uma batalha muito sanguinária, do Rick Samurai sozinho contra uma porrada de Rick Ninja. E ele vai decepando os caras enquanto o sangue sai como se fosse um spray em esguichos. Cara, a animação é de verdade impressionante. E ambas as partes desse Samurai vs Shogun, pra mim, são as melhores animações dentre todos esses animes já lançados aí pela Adult Swim. Enfim, esse Mori fodão do anime, ele parece ter aceitado ir embora com o Rick Samurai. Já que em determinado momento, quando três ninjas se aproximam, ele detona com os caras. O plot dessa história faz referência a uma série de mangás japoneses clássicas dos anos 70, chamada O Lobo Solitário em português. Mais precisamente aos seis filmes live action da franquia no cinema, cara, o anime reproduz perfeitamente o estilo de batalha, a parada do sangue ali saltando, a forma com que os personagens se comportam e expressam. E eu achei isso sensacional. Os cortes do Rick por vezes levando uma fração de segundos pra esguichar o sangue do oponente, enquanto ele guarda sua katana na bainha de novo. Se liga nessas cenas comparando cenas do anime com o filme. O diretor do especial, Keishi Sato, é fã da franquia e prestou essa homenagem. Mas eles conseguiram unir isso à essência de Rick and Morty mesmo, trazendo referências também a episódios da série. Quando o Rick vence os primeiros ninjas, o líder chama outros que estavam escondidos e eles usam umas bolas pra liberar um gás. E esse gás é da mesma espécie do peido. Lembra lá da segunda temporada? Só que aqui eles parecem manipular esses gases e usam pra colocar o Rick e o Morty em transe. E aí tem aquelas músicas e imagens, como ele fez com o Morty no episódio. Até os lunáticos aparecem. Mas o Rick Samurai é fodão demais, né? Ele consegue sair daquele genjutsu e matar todo mundo. E assim acaba o episódio, com o Rick pegando a arma de portais ali e indo embora carregando lá o carrinho do Morty. Irado, né, galera? Mas como já havia sido adiantado em dezembro do ano passado, pelo diretor do culto em entrevista à revista Otaku USA, chegou agora a parte 2, que finaliza esse arco aí do Samurai Shogun, pelo menos aparentemente. Até porque é o que diz ali na descrição do vídeo da Adult Swim, né? Testemunhe a conclusão dessa aventura aí emocionante, algo assim eu vou deixar aqui pra vocês. E já começa com o WTM 72 partindo um cara no meio. Ele tá mais selvagem ainda nessa segunda parte, já que o Morty dele foi sequestrado. O Morty que ele tinha salvado lá dos caras. E, mano, esse curta tem ainda mais referências a episódios da série, o que eu achei irado. De começo a gente vê que os sequestradores ali são, na verdade, um clã de Ricks desertores. Que, segundo o seu líder, que é um Rick todo estranho ali, partida a cara dele, não sei se ele é um robô, ou talvez uma versão mais monstruosa. Enfim. Ele disse que o clã deles foi quase todo destruído pelo Morty, e que, por isso, todos os Mortys têm que morrer. É a vingança deles. E esses sequestradores, eles estão com uma espécie de parasita abraçadores na cara. Lembra do Glorzo, lá da quarta temporada? São eles. Só que aqui tem uma diferença. Parece que eles estão agindo de modo cooperado. Já que lá no episódio da série, a gente vê que ele dominava, inclusive, até o olho. E virava uma criatura ali, dominando o seu hospedeiro. Aqui não. Aqui eles parecem trabalhar em conjunto, já que a gente vê que os olhos estão funcionando normalmente do hospedeiro, enquanto o parasita está nessa parte de baixo. Enquanto isso, a gente vê o Shogun Morty lá, pendurado, né, com uma corda, e embaixo um tanque de ácido, que, obviamente, faz referência ao episódio do tanque de ácido, também da quarta temporada, um dos melhores da série. E aí o Morty pergunta, onde está a minha garota? E aí o liderzão daqueles outros Ricks está jogando uma cabeça, assim, brincando com ela. E a cabeça é da Gwendolyn. Sim, a garota do Morty é aquela boneca sexual que ele engravidou lá na primeira temporada. Lembra dela? E, cara, o bizarro é que eles estão em um lugar que tem várias estátuas de Shoguns Morty. Então, nessa realidade, realmente muitos desses Morty aí eram líderes de exército, como esse Morty, provavelmente, que o Rick está salvando. E, velho, aí começa mais uma batalha daquelas, com o Rick espadachim, samurai ali, partindo os caras no meio, sangue esguichando para todo lado. Sim, essa aqui ainda é mais sanguinária que a parte 1, e a animação está perfeita, cara. Mas os caras conseguem prender um Rick em determinado momento, e quando eles estão para colocar fogo nele, é isso mesmo, surge alguém e acaba por salvá-lo. Uma versão da Summer desse universo, em que ela também é a samurai ali, e, na verdade, está baseada em outra grande série clássica de mangás japoneses, que é a Lady Snowblood. Inclusive, a mesma roupa, o mesmo formato ali, do leque, ou daquele guarda-chuva que ela está usando. E também teve um grande filme de sucesso nessa época ali, em 1973. Então, os caras estão referenciando o pesado mesmo. Só que, na verdade, ela também queria matar o Rick WTM 72, porque ela é neta de um dos Rick ninjas que ele assassinou. Logicamente que não tem como, né? O Rick ganha dela, só que não a mata. E ela acha estranho, e ele diz que ele só mata o Rick, o que faz com que ela saia, ele manda ela vazar. E aí, o Rick vê que os caras vão jogar o Morty, mas ele é enganado por eles, porque era um robô, o outro Morty está lá embaixo, e nisso vem um dos caras, e faz um corte profundo nas costas do Rick WTM 72. E aí, ele perde, né, cara? Então, os caras estão ali para executar ele, e ele diz que não, ele pede a misericórdia dos samurais, que é uma parada que existiu realmente, é aquela parada que eles se suicidam com uma espécie de adaga, e tem todo um ritual. E o nome disso é Harakiri, o ritual Harakiri que existe mesmo. E ali o Rick, então, começa a enfiar a adaga e vai abrindo, só que ele atinge um ponto de ki, como explica ali um tutorial, igualzinho acontece nos animes, né, aquele tutorial de shonen explicando como é que surge o poder, e ativa um modo de um poder extremo, oculto que ele tem ali, no momento em que ele atinge o seu abdome. E ele vira o Harakiri Rick. Sim, um novo modo despertado super poderoso. E, mano, que cena foda. Porque daí ele tá ali, brilhando com aquele poder novo, e sai detonando todo mundo. A trilha sonora é uma versão da abertura do desenho, só que na linha de instrumentos e harmônica dos filmes do Lobo Solitário. E a atmosfera fica muito da hora, com gráficos que deixam muito anime regular no chinelo. E aí, depois de matar todos, vem a batalha final contra o líder daqueles renegados ali, né, que é aquele cara todo bizarro, e o cara tem uma energia roxa saindo dele, e uma espada, que, na verdade, a capa dessa espada é mais ou menos como o Pico Rick. Então é outra referência também. Lógico que não dá nem pro cheiro, né, isso aí acontece. E aí, no fim, nós vemos, então, o Rick empurrando o carrinho lá, todo furtido, com as costas ensanguentadas, mas levando o Morty através de um lugar que parece que é um cemitério. A gente vê tumbas ali, escrito Mortys, e aí aparece uma voz, que eu não consegui identificar se é o Rick, ou se é um narrador, dizendo que, através do portal, uma doença que só afeta os moris foi espalhada. E aí aparece aquela Summer de novo em cima de um telhado, perguntando por que estamos vagando. E o Rick responde abrindo um portal. Pra casa. E o episódio acaba, tipo... What?! Cara, que curta foda. Sério, mano, essas duas partes do Samurai vs Shogun são simplesmente sensacionais. E abre espaços pra várias possibilidades mesmo nesse universo ali que a gente tá acompanhando. Já que lá nos filmes originais, o personagem principal teve a sua mulher assassinada, mando do Shogun, e ele quer se vingar, então, desses ninjas, desse Shogun. Aqui a gente vê que o Rick só mata o Rick, ou seja, ele quer se vingar deles por algum motivo. E lá na história linear que a gente acompanha, não tão linear assim, a gente sabe que o Rick também teve momentos de vingança, porque mataram a mulher dele. Então, acho que poderia se refletir aqui, em algum momento eles podem ter matado, talvez, o Morty dele, ou a família dele, e por isso ele vai lá buscar esse Shogun Morty que resta e quer levar pra casa, quer proteger, levar com ele. E, cara, tomara que rolem mais parcerias aí pra frente da Adult Swim com esse estúdio, porque, mano, a qualidade é absurda, sinistra. Sério, é melhor que 99% dos animes aí que tentam usar CGI. Mas também, né, é o padrão de qualidade que nós, fãs de Rick and Morty, exigimos. Mas, enfim, eu curti muito mesmo. Agora eu quero saber de você. Você já assistiu? Lembra que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Mas diz aí nos comentários se você curte, então, esses animes, essas versões especiais feitas aí com outros olhares, com outras interpretações dos nossos personagens favoritos. Deixa, então, aqui nos comentários, bora trocar uma ideia sobre isso. Obrigado aí pra vocês que estão comentando, que estão participando e assistindo aos vídeos aqui. De coração mesmo, tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!